Alô amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Vamos de formatação, vamos aprender hoje a formatar o notebook Yaser, modelo Aspire 5. Nós vamos estar aprendendo a entrar no BIOS e como fazer a instalação do Windows 10 64 bits corretamente. Um notebook com processador Core i7, velocidade 2.7 GHz, 8 GB de memória RAM DDR4 e um armazenamento em disco rígido de 2 TB. E a tela de 15.6 polegada. Antes de começar esse vídeo, convido a você a se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Ao lado de inscrito tem o sino pessoal, esse sino é muito importante que você ativa ele como todas as notificações. Para que ativa ele? Toda vez que o nosso canal postar um vídeo no YouTube, o YouTube imediatamente manda para quem tiver com o sino ativado e notificações. Deixe aquele joinha, vai estar fortalecendo o nosso canal aí no YouTube. Na parte do comentário vocês deixam dúvidas, perguntas e sugestões. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo pessoal. Para você acessar o BIOS dessa placa-mãe, pressione uma tecla F2. Para você poder fazer alterações nessa BIOS, você tem que seguir essas opções aqui embaixo que são teclas do teclado. As teclas direcionais para baixo, para cima, para o lado, a tecla F5 e F6, F5 para descer, F6 para subir e a F10 para salvar no final as configurações. Então vamos embora pessoal. Aqui na primeira tela vem aqui as informações desse notebook, que vem aqui com a área I7 ou a velocidade 2.7. Vamos com as teclas direcionais para o lado direito, aqui em principal. Vocês só fazem essa alteração com as teclas direcionais para baixo. Aqui em F12, a tua vai estar desabilitada aqui. Vocês têm que habilitar. Dê o Enter sobre ele. A de vocês vão estar dessa maneira. O Enter. Teclas direcionais para baixo. Habilitando. O Enter novamente. A alteração foi feita. Teclas direcionais para o lado direito. Avançado, não vamos mexer em nada. Em segurança, também não vamos mexer em nada. Aqui em boot, vocês têm que deixar aqui o modo de boot como UF. Vocês podem ver aqui que ela manda o Legacy e UF. O Legacy é para se você tiver quando está instalando o Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7. Essa opção aqui. Mas esse notebook aqui, ele não suporta esse sistema operacional. Então, você tem que instalar nesse notebook o Windows 10 64-bit ou o Windows 11 64-bit. Deixam sempre selecionado o F e pressionam o Enter. Foi alterado. Agora, com as setas direcionais novamente para baixo, vocês vão ter que localizar aqui seu dispositivo bootável. O seu notebook simplesmente vai ter a opção número 1. Ela me mostrou a número 2, porque esse aqui é o meu pendrive bootável. Se você estivesse vindo pelo gravador externo, ele mostrarei aqui o seu gravador externo, tá? Já que esse notebook, ele não tem gravador interno. Então, uma vez o meu pendrive estando em segundo, eu vou ter que descer com as setas direcionais. Quando ele estiver selecionado, eu vou pressionar a tecla F6 para subir. Coloquei ele como prioridade de boot, número 1. Agora, para me salvar as informações e dar continuação à minha formatação pela ordem de boot, eu vou pressionar a tecla F10 para me poder salvar as informações. Em seguida, eu vou pressionar o Enter para prosseguir a minha instalação do sistema operacional. Então, pessoal, vamos prosseguir com a instalação no Ace Aspire 5. Vamos vir aqui nessa primeira tela de teclado ou método de entrada. Vamos trocar aqui de Português Brasil ABNT para a mais atualizada, que é o Português Brasil ABNT 2. E vamos clicar aqui, pessoal, em Avançar. Na próxima tela, vamos clicar aqui em Instalar Agora. Nessa próxima tela, Ativar o Windows. Se você tiver um serial válido, você pode inserir aqui. Caso você não tenha, vocês clicam aqui em Não Tem a Chave do Produto. Vocês vão instalar o sistema operacional Windows 10. E logo após, vocês ativam. Vamos clicar aqui em Não Tem a Chave do Produto. Na próxima tela, tem aqui os sistemas operacionais, o Windows 10 Homem, todas as linguagens, Education e a versão Produto. Todas as arquiteturas são em 64 bits. Vamos escolher uma versão e vamos clicar em Avançar. Aqui na próxima tela, Avisos e Termos de Licença Aplicáveis. Vamos aceitar os termos de licença, clicando nessa caixinha aqui. E logo em seguida, clicar em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizada? Vamos dar um clique aqui em Personalizada. Essa área aqui, pessoal, é a área do disco rígido. Onde nós temos que excluir todas as partições. E depois, vamos criar uma nova partição do sistema e uma partição primária. Vamos ir lá, excluir todas as partições. Não há uma ordem específica para você excluir as partições. Vamos aí excluindo todas elas, deixar o HD como não alocado. Pode ser também o seu SSD, tá? Vamos excluindo as partições. Até o disco rígido ficar como não alocado. Esse disco rígido aqui informou que é de 320 GB. Nós vamos agora criar a partição dentro dele, porque ele está como não alocado, na unidade zero. Vamos clicar em Novo, clicar em Aplicar e clicar em OK. Ele vai criar uma partição do sistema e uma partição primária. Vamos aguardar que está criando. Já criou. Então, está aqui uma partição do sistema e outra partição primária. A partição primária sempre é onde está lá do sistema operacional. Com a partição primária selecionada, vamos clicar aqui em Avançar. Clicando em Avançar, o sistema vai fazer todos os procedimentos sozinho. Alcançamos a 8%. Já foi copiado os arquivos do Windows. O notebook foi reiniciado e voltou para fazer as preparações do dispositivo. Vamos começar com a região. Já vem sempre pré-selecionado o país, Brasil. Vamos clicar em Sim. Vamos alcançar a próxima tela. Este é o layout de teclado correto. Vamos tirar de Português Brasil e novamente colocar para Português Brasil ABNT 2. É mais atualizado. Clicar em Sim. Querem adicionar o segundo layout do teclado? Vocês clicam em Pular. Nesta tela aqui informam. Vamos conectar você a uma rede. Vocês clicam aqui ao lado esquerdo. Eu não tenho internet. Se vocês clicar em conectar ou estiver conectado, vai pedir um e-mail e vocês vão estar vinculados ao site da Microsoft. Então é sempre bom você clicar aqui. Eu não tenho internet. Sempre fazer a instalação desconectada da internet. Na próxima tela, ela vai forçar a gente conectar a internet novamente. É essa tela aqui. É essa tela aqui. Pede para conectar. Clicam aqui. Continuar com a configuração limitada. Quem usará este computador? Aqui vocês dão ao nome do seu computador. E depois clicam em Avançar. Cria uma senha fácil de memorizar. Se vocês quiserem uma senha, vamos digitar aqui. Clica em Avançar. Vamos repetir a nossa senha. Em seguida, criar pergunta de segurança para esta conta. Se por acaso você perder a sua senha, esquecer, vocês vão ser lembrados através dessas dicas que o Inus manda. Vamos lá algumas perguntas. Só selecionar o que você quiser. Vamos citar algo aí que você possa lembrar. Já estamos na segunda pergunta. Só respondendo, selecionando alguma e respondendo. Clicamos em Avançar e vamos aguardar para prosseguir com as últimas configurações. Permitir que a Microsoft e o SAPP usam a sua localização, clicam em Não. Aceitar. Localizar meu dispositivo, Não e Aceitar. Enviar dados. Selecionar a última, Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clique em Não, Aceitar. Tem experiência personalizada com dado de diagnóstico, clicam em Não. Aceitar. Permitir que o app usam a ID de anúncio, clique em Não. Aceitar. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas, clica em Agora Não. A Cortana é um recurso muito pesado. Agora é só aguardar a abertura da sua nova área de trabalho. Então, já já a nossa área de trabalho vai ser aberta. Vamos aguardar. Quase finalizando aí mais um trabalho com sucesso aqui na nossa loja. Espero que vocês tenham entendido aí do início até o fim como instala o Windows 10 nessa máquina, notebook Ace Aspire 5. Então, o novo Windows 10 instalado com sucesso, sem nenhum vírus. Agora vocês podem usar aí o novo Windows 10, sem nenhum travamento. Limpinho da Silva. Tá ok, pessoal? Então, nosso canal passou hoje aí. Como instalar o Windows 10 no notebook Ace Aspire 5. Nosso canal volta amanhã com outras dicas. Dúvida, pergunta, sugestões no comentário. Fui, tchau, pessoal.